Nesse início de ano, os estoques dos bancos de leite humano ficam baixos. Por isso, o Ministério da Saúde incentiva as mães que estão amamentando a doarem. Especialistas garantem que o leite materno é fundamental para alimentar bebês prematuros e de baixo peso. São, em média, 20 visitas por dia dos bombeiros do Distrito Federal à Casa das Doadoras de Leite Materno. Antes disso, tem toda uma preparação. Eles chegam cedo ao hospital, traçam uma rota e pegam o material de trabalho. Quando eu chego na residência, eu me identifico e me apresento a ela e vou fazer a orientação, toda a orientação sobre o aleitamento materno, como ela deve proceder, como ela deve ser retirada do leite. Silvana já está acostumada com a visita semanal dos bombeiros. Ela doa leite desde que teve o primeiro filho há dois anos e meio. Hoje, amamenta o pequeno Alexandre, de quatro meses, e incentiva outras mamães. Eu separo o momento do dia para fazer a ordem. Geralmente, eu ordem pela manhã, quando o peito está mais cheio. E aí, vou congelando esse excedente de leite e toda semana o pessoal passa aqui em casa para buscar. Mesmo com essa facilidade, o estoque nacional de leite humano cai durante as férias escolares e feriados prolongados. O Ministério da Saúde está de olho nisso. Quando a gente observa estoques baixos, volumes baixos de doação, a gente pode inferir que menos mulheres estão amamentando. Isso é muito preocupante, porque o aleitamento materno é uma das principais estratégias de saúde pública que o Ministério adota. 11% dos bebês que nascem todos os anos no Brasil são prematuros. Em números, 330 mil crianças de baixo peso e ainda em fase de desenvolvimento. No ano passado, 65% delas puderam se alimentar graças às doações de leite humano. Um deles foi o Otto, hoje com 11 meses de pura alegria. Mas ele nasceu prematuro e ficou 37 dias na UTI. Eu não conseguia tirar o meu leite, não tinha descido, eu não conseguia tirar toda a quantidade que ele precisava. E aí ele recebeu o leite do banco de leite e isso foi muito bom para mim, porque eu sei que o leite materno é importante para toda criança, para todo bebê recém-nascido, mas para o prematuro ele é mais importante ainda. Para dar esse suporte às mães que não podem amamentar os filhos, existem 225 bancos de leite humano e 217 postos de coleta em todo o país, além de um sistema que facilita as doações. O leite humano é o melhor alimento para o recém-nascido. Ele tem tudo o que ele precisa, desde os nutrientes para que ele cresça, se desenvolva bem, até a imunidade. Porque somente no leite humano ele consegue a imunidade que ele precisa nesses primeiros dias de vida. Eu dou o meu leitinho e não faz falta para mim, porque eu estou muito gordinha.